Esse vídeo é um oferecimento da loja Legends Rock Company, lá você encontra sua camiseta de banda favorita, masculina, feminina e infantil. A loja conta também com vários acessórios de rock, como bolsas, pulseiras, colares, bótons, anéis e bandanas. Aproveite também e compre sua camiseta de anime favorita. Dê uma passada na loja e confira todas as promoções. A loja é conveniada no estacionamento Rio Preto, Rua Marechal Deodoro, 2849, Centro, São José do Rio Preto. Para mais informações, na descrição do vídeo. Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês. E olha só que fantástico, que bacana. Quero dar uma dica muito legal que vai acontecer dia 7 e dia 8 de setembro agora. Essa semana agora no Plaza Avenida Shopping. Vai acontecer a primeira feira do vinil da Independência. Sábado e domingo. São mais de 8 expositores apresentando vários e vários tipos e estilos de vinil para você. Claro que alguns expositores também, eles vão trazer CDs, vão trazer fitas, certo? Então você que curte vinil ainda, você que curte a situação de CD, de colecionar, de pegar o material físico. Eu tenho certeza que você vai curtir muito essa feira. Dê uma passada lá e eu vou estar lá no sábado, dia 7, a partir das 14 horas. Eu vou cobrir o evento, vou fazer algumas entrevistas. Vou conversar com a galera também. Se você estiver lá, dá um oi também. Aqui na cidade de São José do Rio Preto, a primeira feira do vinil, 7 e 8 de setembro. Eu espero vocês lá, pessoal. Até a próxima. Tchau!